A CCR Vioeste iniciou a demolição parcial da laje do viaduto localizado sobre o trevo de Alphaville, sentido capital. Para executar o trabalho, a concessionária precisa interditar o acesso para a Alameda Rio Negro para os veículos que vêm do sentido interior e da estrada da aldeinha. As atividades estão ocorrendo nos finais de semana, de sexta a domingo, das 22h às 5h da manhã e devem ser feitas até o dia 4 de agosto. A alternativa é o acesso do trevo do Tamboré. Além desta modificação, no dia 24 de julho, a concessionária iniciou a implantação de pavimentos provisórios no trevo de Barueri, também sentido capital. A ação promoverá o desvio do tráfego na região, facilitando as obras de extensão das vias marginais da rodovia. Segundo a concessionária, a implantação terá duração de 10 dias e serão feitas no período noturno, não interferindo no trajeto do motorista.